Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A segurança pública no Rio Grande do Sul ganhou reforço. Em cerimônia no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori assinou nesta sexta-feira nomeação de 111 inspetores e 112 escrivães de polícia, todos aprovados em concurso público. Nos próximos dias, os 223 policiais nomeados assumem suas funções. É um ato não só simbólico, mas efetivo, né, de reforço do aparato policial de investigação criminal. Então, mais de 50% das vagas que seriam destinadas para esses novos vão para locais do interior e certamente isso vai representar não só um reforço, um sangue novo na instituição, na investigação criminal. Além da investigação criminal, o policiamento das ruas terá novo reforço em breve. Dentro de um mês, acredito eu, um mês e pouco, no máximo até julho, nós deveremos estar entregando à sociedade do Rio Grande do Sul entre bombeiros, 300 e mais quase 1.200 brigadianos ou da polícia militar. Mas continuaremos a mesma caminhada, controlando os recursos e fazendo aquilo que é possível fazer. Em janeiro passado, em outra cerimônia, 219 novos policiais civis foram nomeados. Hoje, estão em processo de formação mais 115 alunos. Futuros policiais. 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 Futuros policiais.